Onde vais Portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é quem mata o meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão Eu sei do sul, não é que este se é mais lena Gosto de fábrica e leiteiros marina Mas as do centro são as mais reienas E o do seu olhar, o terreno é mais pequena E as do nosso, o faz claro, o seu prudente Sou muito alegre, muito simples, muito franca Onde vais Portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é quem mata o meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão A vida me aquece na minha ilusão Onde vais Portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata Aquela é quem mata o meu coração E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão Onde vais Portuguesa bonita Volta atrás e escutar a canção És a capa com fita de prata A vida me aquece na minha ilusão E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão A vida me aquece na minha ilusão E o sorriso com que tu me cantas E o sorriso com que tu me cantas A vida me aquece na minha ilusão